Música Saudações de paz e de amor cósmico meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs de caminhada eu sou Flávio Salazar Melchizedek e mais uma vez estamos juntos para mais um momento quântico esse momento magnífico, esse momento sublime carinhosamente veiculado pela TV Pax onde juntos nós tentamos trazer para a luz da física quântica para os entendimentos da ciência todas as experiências, as vivências, tudo aquilo que compõe a nossa existência compõe o nosso conceito de existir e interagir na matéria então gratidão, gratidão eterna vocês que vitalizam a egrégora do momento quântico doando 30 minutos da vida de vocês vocês que nos sintonizam pelo Facebook vocês que nos sintonizam pelo site e agora também temos o nosso aplicativo você que tem os sistemas ou Android ou IOS pode entrar aí na loja digitar Pax Carmen e vai aparecer o nosso aplicativo onde através dele você literalmente vai ter a Pax inteira no seu bolso você vai poder levar a Pax inteira para onde você quiser naqueles momentos onde a gente precisa de um pouco de inspiração um pouco de tranquilidade você vai poder através do aplicativo acessar as aulas, as dicas do curso em milagres então você que costumava andar com aquele livrinho de autoajuda, autoconhecimento no bolso venha para a Modernidade baixa o nosso aplicativo e carregue aí todo esse cabedal de conhecimento que nós temos aqui na Pax diretamente no seu bolso então para todos que nos assistem Facebook, site e aplicativo gratidão sejam muito bem-vindos e você meu irmão, minha irmã que está acessando o nosso programa pela primeira vez nós estamos no meio de uma viagem no meio de uma jornada de observação e contemplação do nosso sistema solar do nosso cosmo todo o plano mental, astral e físico a que nos compete nós dizemos na teosofia que o que compete para a consciência do ser humano entender vai do centro da terra até o centro do sol então tudo que está nesse espaço cabe a nós observar, entender, contemplar para quê? por que nós fazemos isso? porque tudo que está em cima é o que está embaixo tudo o que está fora é o que está dentro e entendendo os movimentos do universo entendendo o significado da música dos planetas da harmonia das esferas nós podemos trazer essas abstrações para o nosso microcosmo para o nosso dia a dia e conseguir co-criar a nossa realidade pessoal porque eu acredito que a porcentagem das pessoas que buscam os estudos metafísicos porque querem evoluir é muito pouca a verdade é que as pessoas querem resolver os problemas elas querem ter paz de espírito querem botar a cabeça no travesseiro e acreditar de verdade que existe o grande arquiteto do universo um ser que apoia todos nós cada um no seu caminho então qual que é a função do programa momento quântico nessa empreitada é fazer através das abstrações e das alegorias do macrocosmo a gente aprender as lições os entendimentos trazer isso para o micro para os nossos problemas para o bom combate que é aquilo que a gente trava todos os dias da nossa vida e o fato de ter ganhado o combate de hoje não te dá nenhuma vantagem sobre o combate de amanhã dormiu acordou zerou então buscando te dar mais ferramentas para entender quem você é da onde você veio e para onde você vai é que existe aqui o programa momento quântico e agora nós estamos você que nos acompanha desde o começo passamos por uma fase de analisar o micro os átomos as moléculas as experiências da dupla fenda de emaranhamento quântico e agora nós estamos contemplando a mesma dinâmica observando o macro observando o nosso sistema solar como os planetas enquanto inteligências enquanto consciências em evolução se relacionam e como tudo isso nos influencia e influencia a nossa paciência no trânsito influencia a nossa relação com a prosperidade que é para melhorar tudo isso que nós estamos estudando o esoterismo estamos estudando a espiritualidade então vamos abrir corações vamos abrir pensamentos e colocar o nosso físico numa postura de receber uma postura relaxada e vamos seguir a nossa viagem por essa série francesa maravilhosa que eu tiro meu chapéu chamado de espaçonave terra e hoje vamos analisar os episódios 23, 24 e 25 marcando o meio dessa viagem que essa série tem 50 episódios então estamos na metade espero que vocês gostem em breve retornaremos com os comentários finais e boa viagem espaçonave terra versão e distribuição sinapse terra nossa nave espacial bem vindo a bordo para esta viagem de um ano em torno do sol esta viagem não é ficção científica é uma viagem real em tempo real estamos aqui e dentro de uma semana será o dia mais longo o solstício início do verão todos os dias vemos o sol que atravessa o céu da esquerda para a direita durante a noite as estrelas e a lua também se movem da esquerda para a direita sabemos bem que não é o sol que percorre o céu é a terra que gira este grande movimento da esquerda para a direita é uma ilusão causada pela rotação da terra que gira em outro sentido perante nossos olhos o sol desfila sempre da esquerda para a direita porque estamos instalados na terra que gira além disso ele sobe e desce em relação ao horizonte pois o eixo da terra é inclinado olhando a terra do espaço podemos fazer a ligação entre o que sabemos e o que vemos todos os dias se o sol nasce a leste é porque a terra gira na direção leste o nascer do sol na verdade é a terra que oscila na direção onde o sol nos espera na noite desta semana vimos quatro astros que estão alinhados o sol que fica bem abaixo do horizonte a esquerda e um pouco mais alto o vênus mais longe a esquerda a lua e ainda a esquerda sempre no mesmo alinhamento marte se a terra fosse transparente poderíamos ver sob o horizonte a direita do sol um quinto astro mercúrio esses planetas a lua e a terra aparecem bem alinhados pois estão todos situados no mesmo plano nós os vemos olhando do espaço é o plano do sistema solar para além dos planetas do sistema solar vemos as estrelas infinitamente mais afastadas as estrelas e as constelações que se encontram bem atrás de nossos planetas nos servem de referência para situar os planetas esta tela de fundo imaginária sobre a qual se inscrevem as constelações é o zodíaco podemos ver marte na frente da constelação de leão a lua ao lado da constelação de câncer e vênus na constelação de gêmeos o alinhamento sol vênus lua e marte com a terra faz com que você possa imaginar a realidade do sistema solar vemos todos os dias o sol atravessar o céu mas na verdade é a terra que gira e a lua faz a mesma coisa absolutamente a lua gira em torno da terra e para se dar conta disso é preciso observar a lua de uma noite a outra toda noite a mesma hora vemos a lua um pouco mais à esquerda que a anterior esta semana a lua de uma noite a outra parece se afastar de vênus à direita e se aproximar de marte à esquerda este deslizamento nos mostra o verdadeiro movimento da lua que gira em torno da terra em quatro semanas quando é lua nova a terra a lua e o sol ficam alinhados dois dias depois a lua passa na frente de vênus olhando da terra vemos a lua sob vênus depois a lua continua seu périplo e aparece a meio caminho entre vênus e marte no dia seguinte ela está aqui vista da terra a dois palmos mais a esquerda que a anterior e depois a lua aparece aqui e três dias mais tarde passa na frente de marte durante esse tempo o pequeno crescente terá se transformado em meia lua a lua leva sete dias para deslizar de vênus a marte durante este tempo a terra vai girar sete vezes em torno de seu eixo observe a terra dá uma volta e no dia seguinte vemos a lua um pouco mais à esquerda enquanto a terra dá uma volta completa a lua se desloca lentamente em sua órbita e no dia seguinte nós a vemos ainda mais à esquerda a meio caminho entre vênus e marte ainda uma volta ainda um dia e a lua já está perto de seu alinhamento com marte imagine uma linha que una vênus e marte esta linha no céu é o quarto da órbita da lua em torno da terra enquanto que o sol não se move a lua gira em torno da terra em 28 dias a cada quatro semanas girando em torno da terra a lua se alinha com marte e vemos esse alinhamento que é o mais famoso do ano esse alinhamento nos mostra como funciona a mecânica do céu um mês mais tarde quando a lua cruzará a linha terra-marte de novo ela ficará acima de marte dois meses mais tarde um pouco mais deslocada dois meses depois ela passará ainda mais alto depois a lua descerá novamente e alguns meses mais tarde passará abaixo de marte de novo porque a lua em relação a marte sobe e desce como um elevador olhando do espaço podemos ver que a órbita da lua é ligeiramente inclinada a lua acompanha a terra girando em torno dela se a lua no momento da conjunção estiver perto do plano dos planetas a conjunção será apertada se a lua estiver acima do plano dos planetas passará livremente acima de marte e nós veremos a conjunção assim bem no fim do século dia 12 de dezembro de 1999 haverá um alinhamento perfeito a lua passará exatamente na frente de marte será o acontecimento raro de uma ocultação de marte e você não pode perder até lá então boa viagem todos em órbita espaçonave terra versão e distribuição sinapse terra nossa nave espacial bem vindo a bordo para esta viagem de um ano em torno do sol chegamos na estação do solstício de verão este é o primeiro dia do verão o dia mais longo do ano este é o momento em que a metade norte da terra mais se inclina na direção do sol o sol se formou pela condensação de uma nuvem interestelar feita de gás e de poeira cada vez mais matéria se condensou no centro dessa massa em rotação a esfera central aumenta sua força de atração aumenta e atrai ainda mais matéria até que toda a matéria dessa região da galáxia se encontra aglutinada colada nessa esfera toda a matéria exceto um milésimo os planetas nove pequenas esferas que giram em torno do sol mas os 999 milésimos da massa do sistema solar pertencem somente ao sol o sistema solar finalmente é o sol e as poeiras os planetas inclusive a terra não brilham eles apenas refletem a luz do sol o brilho do sol leva a cada metro quadrado da terra a energia de uma dúzia de lâmpadas de 100 watts o sol emana calor e luz há mais de 4 bilhões de anos como ele faz ele é muito grande seu diâmetro 100 vezes a terra seu volume 1 bilhão de vezes a terra sua massa 300 mil vezes a terra devido a essa massa enorme as pressões no centro fazem a temperatura subir a 14 bilhões de graus centígrados e provocam reações nucleares permanentes o sol é um tipo de reator nuclear seu combustível é o hidrogênio o átomo mais simples do universo possui um único elétron a seguir de fusões nucleares os átomos de hidrogênio viram átomos de hélio liberando uma energia enorme esta energia se propaga pela superfície do sol e ilumina o espaço o sol nos envia raios de todos os tipos partículas eletromagnéticas raios de luz mas principalmente calor em uma hora o sol derrete uma placa de gelo de um centímetro de espessura mas o sol não ilumina apenas a terra ele ilumina tudo a seu redor por isso o sol poderia derreter uma enorme esfera de gelo de um centímetro de espessura em uma hora se comprimíssemos esta esfera seria um bloco de gelo de um quilômetro que o sol derreteria em uma hora nos planetas mais próximos ao sol mercúrio e vênus faz mais calor colocado em mercúrio nosso bloco derreteria em alguns minutos o brilho do sol diminui com a distância em saturno faz menos 200 graus centígrados seus anéis são na verdade blocos de gelo em júpiter faz menos 160 graus centígrados em marte menos 60 graus centígrados a terra está em boa distância bem temperada a 17 graus para a evolução de seres vivos adaptados a esta temperatura você faz parte deles o dia do solstício é o primeiro dia do verão é o dia em que o sol fica mais alto no céu o dia em que ele descreve sua trajetória mais longa o dia mais longo do ano no inverno quando o sol fica abaixo os raios do sol penetram longe dentro de casa depois dia após dia os raios do sol entram pela janela com um ângulo cada vez mais vertical à medida que o sol subiu mais alto no céu olhando do espaço veja o que acontece a terra fica inclinada 23 graus na direção do sol no polo norte e até 23 graus do polo o sol não se põe essa linha é o círculo polar 24 horas de sol no dia do solstício de verão se o tempo estiver bom lá no polo norte em compensação nos trópicos a 23 graus do equador por todo o redor da terra ao longo deste 23º paralelo o sol ao meio dia se encontra na vertical o 23º paralelo é a linha imaginária que passa na Flórida nas ilhas Havaí em Hong Kong ou Aswan este 23º paralelo é o trópico de Câncer porque o sol nessa posição do solstício de inverno aparece na frente da constelação de Câncer o 23º paralelo é o lugar que o sol no dia do solstício cobre na vertical em Aswan no Egito na antiguidade tinham percebido que no dia do solstício o sol iluminava o fundo de um poço o sol se encontrava portanto a vertical de Aswan o matemático Eratostênio vivia em Alexandria a 800 km ao norte de Aswan no dia do solstício ele mediu a sombra de uma coluna o sol se encontrava um pouco mais de 7 graus da vertical Eratostênio deduziu a partir daí o tamanho da terra veja seu cálculo a terra é redonda 360 graus 7 graus é aproximadamente um quinquagésimo do círculo para ter um círculo completo é preciso multiplicar este ângulo por 50 por consequência a distância Aswan Alexandria 800 km é preciso ser multiplicada por 50 para resultar na volta completa da terra 800 km multiplicados por 50 40 mil km é exatamente a circunferência da terra que medimos dois milênios mais tarde 7 graus 1 quinquagésimo do círculo 800 km multiplicados por 50 são 40 mil km a conta é grande mas durante séculos esqueceu-se completamente dessa ressonância simples e quando Cristóvão Colombo quis encontrar uma nova rota das índias teve que recomeçar do zero e convencer seus comanditários das dimensões da terra até o próximo programa boa viagem todos em órbita espaçonave terra versão e distribuição sinapse terra nossa nave espacial bem-vindo a bordo para esta viagem de um ano em torno do sol estamos aqui 11 semanas após o equinócio dentro de duas semanas será o solstício de verão o distante planeta urano começa a descrever um ciclo para retroagir em relação às estrelas por que de junho a outubro a terra percorre sua órbita a 107 mil quilômetros por hora o planeta urano é muito mais lento na frente do fundo de estrelas ele parece andar para trás o ciclo que ele descreve é como uma imagem distante de nosso movimento em torno do sol urano tem um núcleo rochoso mas é essencialmente um planeta gasoso ele fica duas vezes mais afastado do sol que saturno 20 vezes mais afastado do sol do que nós a esta distância urano se distingue apenas das estrelas que o rodeiam as estrelas refletem luz urano é um planeta ele não brilha ele só reflete a luz do sol olhando de urano o sol é 20 vezes menos luminoso por isso a luz que urano nos envia é fraca este planeta aparece como uma pequena estrela nos mapas do céu do século 18 este astro era indicado como uma estrela da constelação de touro em 1781 um astrônomo amador William Herschel observando a constelação de gêmeos percebeu um astro que normalmente não deveria estar lá continuando suas observações ele constatou que o astro se deslocava bem lentamente no mesmo plano que os planetas e que ele vinha precisamente da constelação de touro esta pequena estrela era na verdade um planeta Herschel havia descoberto urano desde a antiguidade o planeta mais distante era saturno com a descoberta de urano o sistema solar dobrou suas dimensões o eixo de urano é praticamente deitado em órbita este eixo aponta sempre na mesma direção o que faz com que urano pareça às vezes rolar em sua órbita como uma bola e às vezes como se estivesse avançando para trás foi talvez uma colisão por ocasião de sua formação que perturbou o urano o que fez oscilar seus anéis e a órbita destes satélites dando ao urano uma cercadura como a de Saturno os anéis e um grande número de satélites ficam reservados aos grandes planetas exteriores Saturno Júpiter Netuno e Urano os pequenos planetas Mercúrio e Vênus bem próximos ao Sol não tem anéis nem satélites a Terra está em terceiro lugar e o Sol nos deixou pelo menos um satélite a nossa Lua Urano representava então o novo limite do sistema solar não por muito tempo Urano como todos os planetas circula em sua órbita em equilíbrio entre a força de atração do Sol e a força de inércia mas pouco após sua descoberta no fim do século XVIII constataram-se ligeiras perturbações no movimento de Urano havia outra força agindo sobre Urano um planeta talvez o jovem astrônomo Le Verrier calculou a posição de um planeta invisível em uma órbita exterior a de Urano ninguém acreditou nele ele enviou uma carta ao observatório de Berlim onde na mesma noite no lugar exato predito por Le Verrier descobriu-se um novo planeta Netuno era a primeira vez que um astro invisível a olho nu era descoberto unicamente pelo cálculo Netuno só foi descoberto no meio do século XIX mas um acaso extraordinário havia acontecido dois séculos antes no final de dezembro de 1612 Galileu com a ajuda da luneta que ele mesmo fabricou observava todas as noites o movimento rápido dos satélites de Júpiter ele conseguia ver três dos quatro satélites reunidos à direita de Júpiter e o quarto Ganymede um pouco à esquerda na noite seguinte Galileu só conseguia ver três satélites e eles passavam exatamente atrás de Júpiter aí em 29 de dezembro Galileu encontrou esses quatro satélites nessa posição e os anotava desta forma em sua caderneta mas isso era um erro o satélite Europa estava naquele momento escondido atrás de Júpiter o pequeno astro embaixo à esquerda não era o quarto satélite de Júpiter mas o planeta Netuno que justamente se encontrava naquele eixo na verdade Netuno está a bilhões de quilômetros mais longe se Galileu tivesse continuado sua observação teria visto o satélite Europa reaparecer e teria certamente reconhecido Netuno à esquerda como planeta mas no dia seguinte em São Silvestre talvez o céu estivesse nublado ou Galileu estivesse jantando com seus assistentes e Netuno só foi descoberto 200 anos depois pouco após a descoberta de Netuno constatou-se o mesmo tipo de perturbações em seus movimentos imediatamente inúmeros astrônomos tentaram calcular a posição do planeta misterioso que seria o causador daquilo mas dessa vez não foi através dos cálculos que descobriram um novo planeta comparando milhões de fotos tiradas com alguns dias de diferença detectou-se no meio das estrelas fixas um astro que tinha se movido de uma foto a outra portanto um planeta Plutão o planeta mais afastado do sistema solar Plutão é menor do que nossa Lua talvez seja um satélite ancião do planeta Netuno os satélites de Netuno possuem órbitas inclinadas em ângulos diferentes imagina-se que sua órbita tenha se tornado cada vez mais excêntrica até que o satélite tenha escapado do domínio de Netuno e ficado em órbita por sua própria conta em torno do Sol Plutão seria então uma Lua que virou planeta que circula em uma órbita muito inclinada os outros satélites de Netuno também possuem órbitas estranhas o satélite de Triton gira em sentido contrário e se reaproxima cada vez mais de Netuno Triton será dividido em fragmentos que colidirão com Netuno ou que irão reforçar seus anéis tudo isso em menos de 100 bilhões de anos então meus irmãos minhas irmãs estamos de volta retornamos fizemos uma viagem cósmica e retornamos muitas reflexões podem ser feitas em cima do que foi dito mas eu gostaria de puxar um pouco a brasa para o lado do Sol não foi à toa que eu falei puxar a brasa para o lado do Sol o Sol ele é um grande mistério o Sol ele faz parte da nossa evolução tanto quanto nós fazemos da evolução dele enquanto ser consciente mas existem muitos segredos muita coisa ainda está oculta com relação a essa consciência que tanto nos auxilia em nossa evolução como sistema o primeiro ponto interessante a se refletir é o fato de nós acharmos que ele é amarelo o Sol não é amarelo do mesmo jeito que o céu não é azul quando você pega um avião um foguete e começa a subir subir você vê alguma coisa azul à sua volta não você não vê são efeitos são vamos dizer assim os teósofos chamam de Maia são são véus que a nossa mente concreta interpreta porque é o que nós temos capacidade para assimilar mas o que pode ser revelado com relação ao Sol é que ele é uma estação retransmissora de prana vital existem três três sóis a quais nós estamos ligados existe o nosso Sol existe o Sol oculto atrás dele e atrás do Sol oculto existe o grande Sol central então vem um pulso de vitalidade de consciência do Sol central até o Sol oculto esse Sol oculto retransmite esse pulso de consciência de prana até o nosso Sol e esse Sol a cada sete anos o nosso Sol retransmite isso para todos os seres animais vegetais minerais e hominais que estão evoluindo dentro desse sistema que nós chamamos de sistema solar então o Sol ele é ele possui os seus mistérios o Sol é o responsável por espargir a vida o sopro vital o sopro divino prana para todos os seres em evolução e deixando aí uma pulga atrás da orelha das pessoas o Sol oculto ele possui quando ele explode o prana ele explode o prana para outros sete sóis então existem outros sete sistemas solares evoluindo como o nosso sete universos evoluindo como o nosso ligados ao mesmo Sol oculto e sete sóis ocultos ligados ao Sol central a criação a criação é sempre cétupla a geometria da criação é sempre cétupla então meus irmãos saibam que somos muito importantes na criação mas não estamos sozinhos existem outros sete universos evoluindo junto com o nosso ao redor do mesmo Sol oculto cada um desses universos com as suas dimensões umas em paralelas outras em série enfim é um grande jogo cósmico do qual você faz parte e é muito muito importante então falando de Sol falando de Luz de Claridade de Luminosidade convido vocês meus irmãos e minhas irmãs a virem celebrar conosco na próxima quarta-feira o ritual de Vezá que é a cerimônia das luzes então a nossa querida idealizadora aqui da Pax a Carmen Balesteiro vai estar aqui às 15 horas 3 da tarde na quarta-feira conduzindo esse ritual o ritual das luzes o ritual do Vezá então você que sentiu o chamado no seu coração coloque uma roupa amarela venha pra cá muito importante a sua presença física aqui na Pax caso não seja possível acenda a sua vela amarela na sua casa se conecte em meditação em oração com a nossa egrégora e venha fazer parte desse grande conglomerado de energias que vão converger na quarta-feira às 15 horas em busca de uma realidade em paz em busca de um planeta terra pacificado e harmonizado esse foi o recado do momento quântico e no domingo nós vamos ter aqui também através da idealizadora da fraternidade Pax Universal o curso em milagres desculpa quinta-feira dia 11 curso em milagres dia 11 então com nossa querida Carmen Balesteiro esses foram os nossos recados mas você que já baixou o nosso aplicativo não precisa ouvir o que eu estou falando porque você tem tudo aí no seu bolso então meus queridos irmãos minhas queridas irmãs de caminhada mais uma vez gratidão eterna por fazerem parte da família Pax e da família momento quântico e vejo vocês na próxima semana namastê eu vi mamãe Oxum na cachoeira sentada na beira do rio eu vi mamãe Oxum na cachoeira ám